Pesados irmãos, pesadas irmãs, da FEAC, de Juiz de Fora, estamos iniciando o nosso estudo de hoje, pedindo ao Mestre Jesus que nos oriente, que nos conduza, para que as nossas palavras possam ser de utilidade, de esclarecimento e de conforto. Que a espiritualidade que assiste a FEAC e a todos nós, possa nos envolver nesse instante, em nome de Jesus. Vejamos, muitas pessoas se aproximam do Espiritismo via centros espíritas, ou então numa conversa com alguém já profitente do Espiritismo. E as pessoas, então, a princípio, têm um pouco de receio, porque não conhecem o Novo. E todo o Novo, que ainda não foi conhecido, realmente, ele estabelece um clima de apreensão e até de curiosidade. O próprio senhor Allan Kardec, ao codificar a doutrina e ao conversar sobre a doutrina, dialogando sobre as suas possibilidades sociais, ele disse isso, que muitos se aproximariam do Espiritismo por curiosidade, por saber o que se passa dentro de um centro espírita e quais são os conteúdos doutrinários dessa doutrina. Então, passado esse momento da curiosidade, muitas pessoas entendem que o Espiritismo apenas lida com as questões da mediunidade, das comunicações com os Espíritos desencarnados, e aí citam, costumam citar a Bíblia, no Deuteronômio, no capítulo 18, quando Moisés proíbe conversar com os mortos. Então, vão nessa história, vão nessa leva, ou nessa levada, tentando justificar o seu temor em aproximar do Espiritismo. Então, vamos começar a dialogar sobre isso. Primeira coisa, é certo que está lá no Deuteronômio, no Antigo Testamento, na Torá, a proibição de Moisés a evocar os mortos. Mas temos que contextualizar a história, temos que contextualizar a situação da época lá na Palestina. Quando Moisés falou isso, ou escreveu isso, ele estava no deserto de Sinai, preparando os hebreus para entrarem na Palestina. Ou seja, eles ainda não estavam apropriados da terra palestina, ainda era a preparação de 40 anos ali no deserto. Então, o que que acontecia lá na Palestina? Praticamente, ela estava sendo colonizada, ela estava sendo habitada por um grupo de Espíritos, muitos deles os filisteus. E eles tinham um hábito de evocação dos Espíritos. Porque a mediunidade é natural, ela não tem bandeira nacional e nem temporal, ela é natural. Ou seja, aquelas pessoas, então, usavam aquilo que era natural, a evocação dos Espíritos desencarnados. Mas há uma diferença nisso aí. O próprio senhor Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele vai dizer que todo mundo tem mediunidade num grau qualquer. Sim, porque a mediunidade é um desenvolvimento da psique. Ela vem com esse desenvolvimento numa proposta de uma comunicação não verbal no futuro. Então, aquelas pessoas não tinham conhecimento da prática, como se deve ser a prática da mediunidade, em termos corretos. E, também, eles não tinham aquele status de moralidade muito elevados. Então, tudo para eles era a busca do imediatismo, a busca dos meus interesses sendo satisfeitos, dos meus interesses pessoais. Ocorria, então, que naquelas reuniões, ou naqueles momentos, nos oráculos, eles, então, estavam solicitando coisas para eles. Sabe? Coisas relacionadas à herança, a vencerem guerras. Muitas vezes, eles faziam oferendas, e essas oferendas eram até de seres humanos, sacrificados para aqueles espíritos, para que eles pudessem ajudar. Olha, o mundo espiritual, hoje nós sabemos, ele tem os espíritos que têm uma condição espiritual superior, ou não, ou inferior. Então, essas evocações estão na razão direta de quem eu estou buscando para o meu convívio. Olha, se eu vou buscar um espírito superior, eu não vou fazer esses pedidos para ele. de me ajudar na herança, me ajudar nisso, me ajudar a derrotar meu inimigo, a que a minha batalha seja de sangue só para eles. Eles não vão atender uma solicitação dessa. O que vai atender, ou quem vai atender, podem ser aqueles espíritos menos esclarecidos, e aí cria-se um clima muito perigoso, de uma mediunidade extremamente fora do contexto da sua realidade. Bom, Moisés era sabedor disso. E o que ele fez? Não, você não pratique a mediunidade lá. Ou seja, vocês ainda não estão preparados. Aqui tem uma preparação. E aí, mais à frente, infelizmente, quem divulga esse texto não avança no próprio capítulo do Deuteronômio. Lá na frente, Moisés vai dizer assim, quando houver necessidade de um intercâmbio desse, Deus suscitará dentre vós um profeta, assim como eu, para vocês. Percebem como é que aí já muda completamente a informação? Mas essa informação não é passada. Esta é velada, ninguém fala nisso. E você vai observar o seguinte, se Moisés era um médium, como ele mesmo se autodenomina, um profeta, o profetismo, é uma prática mediúnica, então, se Moisés era um profeta, era um médium, por que ele ia negar aquilo que ele é? Não tem lógica isso. Vocês entendem? Então, não tem lógica, eu sou médium, agora eu estou negando vocês, não podem ser, só eu que posso. O Mestre Jesus falou o contrário. Vós sois Deus, podeis fazer o que eu faço e muito mais? Então, a gente começa a fazer essas analogias, para buscar alguma coisa que seja mais concreto, e que nos informe com mais propriedade. Então, ao correr da história dos hebreus, eu vou dizer para vocês, que essa história, depois de Moisés até Jesus, ela tem mais ou menos 1250 anos. Quando Moisés tirou o povo do Egito, ficou ali com o exército, depois ele desencarna, e Josué é que vai dar sequência à entrada do povo na Palestina, por Jericó. Muito bem, então, nesses 1250 anos, mais ou menos, até os anos 500 antes de Jesus, muitos profetas surgiram lá no povo hebreu. Você já ouviu falar em Isaías, Malaquias, Ezequiel, Oséias, Ageu, e por aí vai, num total de 13. Então, esses profetas, ou esses espíritos médios, o que eles fizeram? Eles fizeram o povo recordar a aliança do povo hebreu com Deus. Buscar uma vida mais regrada, buscar se apropriar melhor dos seus valores. Por quê? Porque o Messias estava por chegar. Bom, então, quando a gente analisa essa negação do que está no Antigo Testamento, por esse aspecto, a gente já tem uma informação bem interessante a respeito da mediunidade. Futuramente, a mediunidade foi sendo estudada, e hoje nós temos muitos livros, muitas informações, a respeito da verdadeira prática mediúnica, como ela deve ser executada, para que surta os efeitos positivos dela própria. Ora, então, se eu busco o centro espírita com esse receio de que ali vão chegar mortos, que ali vão chegar aquelas comunicações estranhas, então vamos cortar isso de uma vez, por quê? No centro espírita, isso não acontece dessa maneira. Quando há a comunicação mediúnica, ela geralmente é feita em locais reservados, num projeto de ajuda ao semelhante. Quanto ao desencarnado, quanto ao encarnado. Então, quando eu entro para o entendimento, para a busca dos conteúdos espíritas, eu já vou logo entendendo isso. Então, eu não estou entrando num lugar que vai fazer só comunicações mediúnicas. Muitas vezes, os nossos antepassados, ou seja, os nossos avós, ou um pouquinho antes deles, tiveram muitos contatos com as reuniões mediúnicas do passado. Antigamente, os centros espíritas não tinham essa reunião pública como nós temos hoje. Eram mais ou menos reuniões mesmo mediúnicas públicas, onde ali se fazia o atendimento via médiums e via comunicações dos espíritos. Então, isso publicamente, as pessoas participavam disso. Mas, com o passar do tempo, essa reunião mediúnica, ela foi ganhando um espaço próprio, um horário diferenciado da reunião pública, que passa a ser a reunião de informações doutrinárias e do evangelho de Jesus. Muito bem. Então, o centro espírita começa nessa possibilidade. Nós praticamos a mediunidade, porque a mediunidade é lei natural. O Espiritismo busca praticar as leis naturais. Todo o seu contexto, todo o seu conteúdo está pautado nas leis naturais, naquilo que o Senhor Deus criou para a evolução dos seus filhos. Muito bem. Então, eu vou aproximar do centro espírita. Eu já tenho essa informação. Agora, eu quero saber, mas o que de fato acontece lá? O que se fala? Como é que é a proposta? Qual é a base do discurso, da narrativa? Como é que é isso? Então, nós vamos vendo, ao nos aproximarmos do centro espírita, que o que se estuda dentro das casas espíritas são fundamentos básicos que regem a vida natural. Então, nós vamos estudar lá no centro espírita a imortalidade da alma. Vamos estudar com mais profundidade a mediunidade. Nós vamos estabelecer um nível de diálogo muito profundo sobre reencarnação, para que ela não passe apenas como uma proposta aleatória do sim ou do não, mas vamos estudar com propriedade por vários ângulos. Vamos estudar sobre um pouco a pluralidade dos mundos habitados, esses mundos que estão aí distribuídos pelo universo, dentro da possibilidade que nos é dada, porque isso está muito no início. Vamos estudar, vamos pensar Deus como inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Vamos pensar Jesus como o organizador e o diretor do planeta Terra em todo o seu tempo. E vamos estudar a lei de causa e efeito, que é muito importante para as nossas perfeitas relações com os outros e com as circunstâncias, e principalmente com a vida que nós estamos envolvidos com ela. Então, dentro do espiritismo, a dinâmica do espiritismo, do movimento espírita, passa por esses parâmetros. Com o passar do tempo, com o evoluir desse mesmo tempo, as casas espíritas, elas foram se adequando a determinados tipos de trabalhos. Então, você encontra casas espíritas mais ligadas a questões de curas, outras aos estudos, outras aos grandes encontros, às grandes conferências, e outras mesmo aos atendimentos fraternos, atendimento social. Enfim, cada casa estabelece o seu padrão, a sua organização, a sua possibilidade de atender o grande público. Então, o espiritismo, como a própria palavra nos diz, é espíritis e ismo. Ou seja, ismo é doutrina, espíritos e espíritos. É doutrina dos espíritos. Muitas vezes, nós vemos informações vindas de outras denominações religiosas, dizendo que Deus condena o espiritismo, porque isso está na Bíblia. Não tem como estar na Bíblia. A palavra espiritismo, ela foi cunhada por Allan Kardec na metade do século XIX. Não pode estar na Bíblia. Principalmente no Antigo Testamento, que é muito antigo. É de mais de mil anos antes de Cristo, ou seja, três mil anos. Então, não é possível estar contido na Bíblia que Deus condena o espiritismo. Não existia essa palavra. O que acontece, o que está na Bíblia, é isso que nós conversamos no princípio. É essa proibição de Moisés para uma prática errada da mediunidade. A proibição da prática errada. Ou seja, nós chegamos à doutrina espírita, Então, de repente, abre para nós um leque muito grande dentro dos conhecimentos das leis naturais, dentro dos conhecimentos da sociologia, da história, da antropologia, da psicologia, das ciências exatas, das ciências humanas como um todo. Por quê? Porque a doutrina espírita vai abranger todas essas áreas do conhecimento humano, levando informações que são extremamente úteis e necessárias para o aprimoramento dessas próprias ciências. Então, por exemplo, se eu vou estudar a imortalidade da alma, eu posso estudar a imortalidade da alma apenas como um conteúdo filosófico ou um ensaio filosófico. Ah, não é possível a gente morrer porque se a gente já viveu tanto tempo com tantas possibilidades de fazer o bem com tantas propostas, inclusive de Jesus na prática do bem, eu vou fazer isso numa encarnação e depois eu acabo? Ou numa vida, como queira, depois isso acaba? E para que eu fui tão bom nesse ponto? Por que o outro que não seguiu esses mesmos critérios vão desencarnar que nem eu ou vão morrer que nem eu? Aí você começa a ter essas possibilidades que seriam ensaios. Agora, quando você começa a adentrar mais na ciência, você começa a perceber que a imortalidade, ela é algo fatal pela própria evolução do homem enquanto conhecido aqui no planeta Terra. Então, se nós pegamos, por exemplo, estudos da paleontologia, paleontologia, os estudos da antropologia, você vai ver esse homem vindo de milhões de anos atrás. Segundo consta, há mais ou menos sete milhões de anos atrás, o homem começa a sua caminhada na Terra, claro, que num princípio muito, muito primário, muito ainda ligado à irracionalidade, num desenvolvimento muito lento. E isso vai ser colocado, vai ser estabelecido quando nós estudamos a evolução do cérebro, a evolução do crânio. Então, os crânios vão aumentando à medida que o tempo vai passando, porque o cérebro vai crescendo também. Hoje nós temos, em média, um quilo e meio de cérebro, mas antes não era, eram algumas gramas. Por quê? Porque essa relação do homem com a vida, com a natureza, é uma relação pequena, mas à medida que ele foi dialogando com a natureza, à medida que ele foi aprendendo nesse diálogo, ele foi aumentando as suas capacidades. Então, o seu cérebro foi aumentando, foi aumentando, até que chega ao cérebro atual, que é do homo sapiens ou homo tecnológicos. Tem uma informação bem interessante que a arqueologia fala, que a antropologia fala, é com relação à Lucy, não sei se vocês já ouviram falar daquela primata, a Lucy, essa primata, os ossos dela, a estrutura óssea dela, data de mais ou menos um milhão e meio de anos atrás. Então, a Lucy, segundo os estudos, ela já tem uma cavidade aqui na frente, já tem como se fosse uma bacinha, já preparando o quê? A chegada do córfix pré-frontal, que é o córfix do raciocínio, da cognição, do raciocínio mais avançado, porque antigamente também se tinha um pouco de raciocínio, mas aquilo mais avançado. Vejam vocês que salto interessante nisso aí. Então, já um milhão e meio de anos atrás, nós já estávamos nos preparando para receber o córtex pré-frontal, que é o que nos caracteriza hoje como seres humanos na estrutura tecnológica e científica que nós conseguimos viver. Então, você vê que tem todo um avanço desde o início, e eu estou falando isso apenas no campo da ciência. Entende? Então, tem todo esse avanço do cérebro ao longo desse tempo. Aí você pergunta, mas espera aí, então, uma pessoa viveu, por exemplo, há sete milhões de anos atrás, ela viveu e começou o cérebro dela aqui. Depois, um milhão de anos depois, já está um pouquinho maior. Para outra pessoa viver com mais condições, com mais possibilidades de entendimento nesse diálogo com a natureza, então, para que valeu esse que viveu aqui? Que não tinha esse diálogo. E depois, mais um milhão, virar um outro com mais possibilidade desse mesmo diálogo com a natureza. Agora, mais avançado. E o que valeu, então, o esforço desse que ficou aqui? Então, ficaria uma coisa muito injusta. É como se um pai desse para um filho uma condição, falou, você veio até aqui, aí você vai sumir, vai desaparecer, o outro vai chegar para cá, vai fazer, fazer, vai sumir, e quem vai ganhar com isso? Apenas ninguém. Então, é muito mais interessante, é muito mais justo, mais lógico e mais assertivo nós pensarmos que todos eles, toda essa evolução, foi feita pelo mesmo Espírito, passando nas suas diferentes fases. Ora, se eu concluo que aquele mesmo Espírito viveu lá naquele princípio com cérebro de gramas e agora está com um quilo e meio, é o mesmo Espírito que evoluiu para chegar nesse ponto. Então, não tem morte. Não tem morte, o que acaba é o corpo físico. E mesmo o corpo físico não morre, porque o corpo físico ele é formado por trilhões de células que são seres vivos, que também estão fazendo a sua evolução em um grau qualquer. Então, quando há o desencarno, ou seja, a morte, essas células são liberadas e vão continuar a sua evolução dentro de um contexto extremamente profundo, extremamente justo, lógico, onde a lei do amor se estabelece. Então, a imortalidade pode ser vista por vários ângulos, mas nós podemos também pensar na imortalidade nesse momento do sol que acorda de manhã e de noite ele dorme e depois ele acorda na outra manhã e depois ele dorme, ou seja, ele nasce, morre, nasce, morre. Isso não é uma ideia de que também somos nós assim? E aprofundando um pouquinho mais, é a lua, os ciclos lunares, não é? Crescente, cheia, minguante, nova, crescente, cheia. Não são as fases da vida do homem que os primitivos entendiam que eles eram imortais por causa disso? Porque a lua é imortal? Porque o sol é imortal? Eu também sou. Eu também faço parte do contexto? Por que que eles não pensando, não realizando nada no campo da inteligência, eles fazem esse ciclo e eu que já faço alguma coisa inteligente vou fugir desse ciclo também? E assim nós vamos começando a dialogar, minha gente. O diálogo sobre a imortalidade só está começando? As pessoas estão aí buscando conhecimentos que os adequem a uma vida um pouco mais tranquila, com mais confiança e mais certeza nas suas necessidades de aprofundamentos e de crescimentos éticos e morais. Então, esse conhecimento é básico. A mediunidade, nós já falamos um pouco sobre ela, não é? Nós já falamos sobre a sua estrutura, ela é uma comunicação psíquica, o André Luiz, através da psicografia do Chico Cheberno, o livro Mecanismos da Mediunidade, ele dá uma explicação muito interessante quando ele diz assim, se você tem um estúdio de TV onde você produz imagem e som, quando se produz essa imagem e som, ela é transportada via frequências para uma torre, essa torre distribui para a sua casa, que chega no seu aparelho receptivo. Então, você pega uma imagem, um som, faz, cria daquilo uma frequência, assim como o som que chega para nós, você faz daquilo uma frequência, depois ela é recebida pelo seu aparelho de televisão que decodifica aquela imagem e chega perfeito para você. Ele falou, o cérebro tem essas duas coisas, ele tem o emissor e o receptor, ou seja, a mente se estabelece nesse ponto, porque o cérebro é o linho da mente. Então, isso se estabelece assim, ou seja, a comunicação psíquica, ela será natural um dia, porque nós saberemos decodificar essas frequências sem a necessidade da verbalização, que muitas vezes passa por problemas sérios, porque às vezes uma palavra que eu quero dizer, eu consigo dizer bem dita, ela pode chegar para o outro como uma coisa negativa e criar e gerar problemas, aliás, foi por causa disso, dessa má comunicação que houve a Primeira Guerra Mundial. Má comunicação, não o entendimento da comunicação. A comunicação psíquica, não, ela é perfeita, assim como a imagem gerada lá no escúdio de televisão, ele vai chegar para mim da mesma forma que foi gerada, não há interferências dentro do conteúdo ali, do contexto da cena, por exemplo, ou do que foi dito. Assim também a comunicação psíquica será para nós no futuro esse manancial imenso de comunicação purificada. Então nós vamos ter que modificar nossos sentimentos, nossos pensamentos, porque nós estaremos expelindo, ou seja, mandando para o outro aquilo que realmente somos. Então enquanto a gente não consegue mudar um pouco esses nossos pensamentos, às vezes muito negativos, sentimentos, então nós estamos vivendo essa comunicação verbal nessa linguagem simbólica que nós utilizamos para tentar entrar dentro desse contexto de melhorar o nosso sentimento, melhorar o nosso pensamento, porque aí a nossa comunicação será uma comunicação fraterna e de crescimento para todos. Então a mediunidade está nos ensinando isso, está nos capacitando para isso, por isso nós estudamos mediunidade. não é porque eu vou chamar o Espírito para o Espírito me mandar fazer uma coisa que eu queira, até pedir prejuízo para outros, isso não existe no centro espírita, não existe esse tipo de trabalho no centro espírita, e Moisés proibiu e proibiu muito bem, e os centros espírita também proíbe esse tipo de comunicação, isso não existe, então o que existe é um trabalho de aprofundamento nessa relação entre os dois planos, que é o plano físico e o plano espiritual, ou seja, numa aproximação necessária desses dois planos para que a gente possa interagindo assim crescer mais ainda. Vale a pena buscar esses entendimentos, aliás, essa mostra do mundo espiritual para o homem através da doutrina espírita é um dos grandes contributos do espiritismo para o mundo, podem perceber isso, quando daqui a pouco quando chegar a nível mais aberto dessa comunicação entre os dois planos, nós vamos entender que a evolução se faz nesses dois planos, um tempo nós estamos encarnados como agora, e no outro tempo nós estaremos desencarnados, e os que estão lá estão retornando, porque nesse processo de ir e vir e retornar, nós estamos crescendo, porque cada vez que nós retornamos aqui, nós temos uma nova possibilidade, uma nova época, uma nova geração, e vamos para o mundo espiritual para adaptarmos ao conhecimento que adquirimos aqui e avançarmos em mais conhecimentos, e essa interação era necessária, por quê? Porque os espíritos superiores já chegaram a um nível espiritual muito grande, ou seja, de conhecimento, de sabedoria, de amor, eles podem estar sempre nos ajudando com as suas interferências, com as suas propostas, e assim nós vamos crescendo. O caso da reencarnação, ela é dita desde que chegou para o homem a possibilidade do entendimento da teologia, da filosofia, e até da ciência. Quando nós buscamos na ciência, na teologia, e na filosofia oriental, e vamos pegar isso aí de, estabelecendo um parâmetro para isso, um início, vamos pegar Vishnu, que foi um grande sábio da Índia, que ele viveu mais ou menos uns 11, 12 mil anos atrás, então ele já começa ali a estabelecer esse critério da reencarnação, através do Mahabharata, do Gavaguita, através dos Vedas, do Plichades, então eles já começam a mostrar para nós que a vida funciona assim, que dentro daquele projeto que nós falamos no início, de adaptação do cérebro, de crescimento do cérebro, através dos diálogos com a natureza, que o ser vai fazendo no seu crescimento, enquanto busca de racionalidade mais apurada, então isso tudo se faz em várias eras, em várias maneiras, em várias vidas, em várias experiências, que não tem nada a ver de eu voltar como outra pessoa, nós vemos muito isso, a pessoa pergunta assim, ah, então eu sou reencarnado, e qual foi a pessoa que eu fui? Foi você mesmo, é o mesmo Espírito vivendo várias possibilidades, não existe essa coisa de que foi uma outra pessoa, não fui eu mesmo, e lá no futuro, quem será? Serei eu mesmo, então a reencarnação, ela funciona para o mesmo Espírito, então todos nós temos a nossa história, e você pegar a psicologia, por exemplo, a psicologia analítica, você vai observar que o nosso inconsciente, ou seja, a parte que não está presente, o tempo todo aqui conosco, mas que está guardada dentro de nós, ela conta essa história, não tem a história das ancestralidades que estão em nós, então, essa ancestralidade que está em nossa psique, em nosso inconsciente, é a nossa própria história, se faz, por exemplo, uma regressão de memória, em que a pessoa vai se lembrando, né, de outros momentos, de outras, de outras vivências, então, porque está guardado lá, se está guardado, é porque ele viveu, a inteligência se faz pela experiência, ao fato, e pela apreensão dessa experiência, segundo o Joana de Ângeles, Então, nós temos muitas, milhares de experiências guardadas, Carl Sagan, o grande astrônomo dos Estados Unidos, já desencarnado, ele diz o seguinte, que nós temos em nossa memória, cerca de 200 mil livros, com 500 páginas cada um, ou seja, onde nós temos esse arquivo? Pelas nossas vivências, não é pela vivência do outro, aí alguém diz assim, ah, não, mas eu tenho isso pelo inconsciente coletivo, pelo todo que foi vivido na Terra, eu aprimoro de alguma coisa, você pode sim pegar alguma informação, você pode sim pegar alguma orientação das vivências de outras pessoas, mas você não pode colocar aquilo como seu, não é? Aquilo foi de outra pessoa, não foi sua, você pode aproveitar a vivência do outro, mas você tem que ter a sua experiência, e mesmo porque, para a gente conseguir entender o que está lá fora, nós temos que ter aqui dentro, é uma regra básica do Hermes Trimegisto, lá do Egito, o que está fora está dentro, então não adianta, por exemplo, eu chegar aqui e contar para vocês uma história de um monge indiano do século 5 antes de Cristo e contar uma história linda dele, você vai no máximo pegar uma imagem distorcida dele, você não vai pegar a essência dele, porque você não viveu aquilo. Agora, quando a gente vive, não, nós temos a imagem perfeita guardada dentro de nós, e essas imagens, elas vão provando para nós que nós já vivemos esses passados. Então, você observa de quantos ângulos você pode estudar essa questão da reencarnação? De quantas possibilidades você tem de estudar isso? Agora, eu digo para você, qualquer estudo que seja, se a pessoa for com preconceitos sobre aquele estudo, ou seja, conceitos antes, conceitos antecipados, provavelmente não vai conseguir adentrar, entender e viver aquela realidade nova. Eu vou dar um exemplo para vocês, não tem muito tempo, mais ou menos uns quatro, cinco anos atrás, quando a física quântica começou a ser mais difundida no Aquino Ocidente, muitas pessoas negavam a física quântica. Eu me lembro do Antigua Swamy, um dos maiores representantes hoje dessa ideia da física quântica, ele veio aqui no Brasil, ele deu uma entrevista no programa Roda Viva, e ele foi quase que escrachado de lá, porque eles queriam mostrar para ele que ele estava completamente equivocado, ele sorria e dizia assim, ah, você não está sendo tão sutil quanto eu esperava, e hoje a física quântica é uma, é uma, é uma, é uma cátedra, ela é uma orientação, ela é um estudo de cátedra, mas havia o preconceito antes. isso é natural no homem, mas que a gente não tenha tanto preconceito com aquilo que a realidade está te mostrando, porque veja bem, existe a ciência, a ciência, ela se estabelece muito em estudos laboratoriais, perfeito, é isso mesmo que tem que ser, a ciência vem depois do mando da igreja católica, dos dogmas, então, quando houve aquela guerra lá, reforma, do Martinho Lutero, aquela coisa toda, esses, aquelas, os cristãos brigando com os protestantes, aquela confusão toda, aí libera a ciência, mais ou menos no século XV, libera a ciência, aí a ciência já não está mais presa aos preconceitos dos dogmas religiosos, que aí ela começa a crescer, então a ciência vem 500 anos, nesses 500 anos, a proposta da ciência era o empirismo, então, vamos estudar o empirismo, vamos colocar tudo no laboratório e analisar, nós só vamos dizer aquilo que foi comprovado aqui, então essa ideia da ciência era essa, dos grandes precursores, né, da ciência era essa, e aí quando chega um momento que a ciência vai avançando, ela vai estudar o quê? A matéria, ela tem como base a matéria, ela vai trabalhar exatamente aquilo que ela pode trabalhar, que é a matéria condensada, aí quando chega a física quântica, o que a física quântica vai dizer? Vai dizer da subpartícula, da partícula, subpartícula, das múltiplas possibilidades que o observador tem de modificar os conteúdos dessas partículas, a partícula, uma hora ela é onda, outra hora ela é partícula, então muda esse contexto todo, que eu não tenho mais a matéria pesada, densa, para trabalhar, eu agora tenho um emaranhado de informações. E aí a ciência tem que evoluir para a ciência da pesquisa lógica, ou seja, o que é lógico? O que pode ser lógico? Tem estudos aí interessantes, de que tudo é um caos, e quando você começa a ver que onda vira partícula, partícula vira onda, e essa coisa toda isso é um caos, ninguém sabe medir isso, mas aí é que está, é que neste caos é que se estabelece a ordem. Veja como é que a ciência começa a ficar necessitada de modificar os seus parâmetros e medições. Então, muitas vezes, minha gente, nós chegamos numa situação em que uma proposta filosófica ou religiosa nova seja colocada para nós e se a gente ficar preso àquele passado, a gente não vai conseguir avançar para o conhecimento dessa coisa nova. Então, é preciso saber o seguinte, alguém chega para mim e diz assim, o sol é azul, ele não é amarelo. Aí eu olho para aquela pessoa, eu vejo qual o estado de sanidade dela. Se ela estiver normal, tranquila, eu vou dizer assim, ah, mas você está falando que o sol é azul, de quem tirou isso? E eu vou partir para a pesquisa. Quando o doutor, o senhor Fortier, lá em 1848, por aí, 50, ele chama o Allan Kardec, que era o professor Rivaio, chama o professor Rivaio e fala assim, professor, eles trabalhavam juntos, estudavam juntos, um processo chamado magnetismo, então ele falou assim, professor, está tendo umas reuniões onde as mesas giram, as mesas vão lá no teto, depois abaixam e elas conversam com a gente. Você acha que Allan Kardec acreditou nisso? Não. Ele falou, ah, não, isso não pode acontecer, mesa não tem nem para sentir, nem cérebro para falar, não, o que é isso? Mas, aí que está o negócio. Ele era um pesquisador, então disseram que isso estava acontecendo, então ele aceitou para ir lá ver, então eu deixei ela ver. Nem que seja para eu falar que isso é mentira, que isso não existe. E ele foi. Quando ele chegar lá, ele viu a realidade. Aí ele começou a decodificar aquilo, não, uma mesa não vai fazer isso sozinha, ela não tem força para isso, então tem uma ação agindo aqui. Ele pergunta, quem é essa ação? Isso é, somos espíritos. Quem está falando, somos espíritos? Falavam por códigos, uma batida da mesma letra A, duas batidas da letra B. Então é assim, então ele tinha uma gente ali. É assim que surgiu a doutrina espírita. Pela fuga do preconceito, pela busca do novo, para o entendimento do novo. Então quando chega uma coisa nova para nós, o que precisamos fazer? Analisá-la. Ou vocês acham que o homem chegou ao nível de todo o conhecimento? Claro que não. Vão acontecer coisas aí nesse século que nós hoje, no início do século XXI, se a gente estiver lá, encarnado, a gente vai falar assim, nossa, que coisa, coitado daquele povo do início do século, sabia nada. Porque as coisas vão crescendo. Agora, se eu ficar com aquela mente, sabe, que não tão dinâmica, muito chegado as minhas coisas do passado, eu só acredito nisso, eu não vou avançar como eu preciso avançar. E esse avanço é uma proposta da evolução. Então a reencarnação precisa ser vista assim. Você precisa sentar com você mesmo, num diálogo muito íntimo, e num diálogo muito sensato e sincero, e conversar com você. Peraí, por que eu cheguei até aqui? Quem me fez assim? Por que que hoje eu posso refletir, raciocinar? Eu posso elogicar, eu posso realizar um trabalho, uma profissão tão bem, eu tenho, por exemplo, se eu sou um cirurgião, eu tenho uma tal agilidade, um tal domínio das minhas mãos, dos meus braços, que eu posso penetrar num corpo humano de outra pessoa e estabelecer ali um critério de ajuda, de cura, de tirar tumores. Por que que eu cheguei a esse ponto? Se a mão do primitivo, do primato, aquela coisa estranha, que mal, mal pegava a pedra, mal, mal pegava a madeira, essas coisas mais brutas, e agora eu pego um bisturi, eu pego um equipamento desse eletrônico, e faço uma cirurgia dessa? Então isso é para raciocinar. Então você observa que reencarnação não é para você sumariamente aceitar ou não aceitar, é você estudar. E isso a gente faz aqui no Centro Espírita. Então nós estudamos a imortalidade com profundidade, mediunidade com profundidade, reencarnação com profundidade. Aí vem essa questão dos mundos habitados, né? Será que é mesmo que existem mundos habitados? Então chega a uma conclusão muito grande. Vou dar para você um exemplo muito interessante de uma bactéria, é uma das primeiras bactérias que teve aqui na Terra, sabe? O nome dela é Leptrox. Então essa bactéria, ela nasce no ferro, ela se desenvolve nas limalhas de ferro. Mais tarde ela migra para o mar, mas o nascimento dela é no ferro. E aí você pensa, então essa bactéria, ela teve dois tipos de habitar, não teve? O ferro e depois a água. Aí você pensa, será que Deus cria mundos habitados, só mundos que têm água? e como essa bactéria morava no ferro? Tem uma outra bactéria que ela mora no Mercúrio. Então como é que isso é possível? Eu sei que cada planeta, ou que a Terra, vamos pegar a nossa Terra, ela tem suas temperaturas, as suas pressões, ela tem suas latitudes, longitudes, ela tem seus meridianos, ela tem toda uma estrutura capaz de fornecer a vida. Ela está a 149 milhões de quilômetros do Sol, se ela tivesse, mais ou menos, ela não poderia receber as energias que o Sol manda, então ela não poderia ter vida. Então está tudo dentro de uma órbita certinha, para que tudo aconteça na vida que nós conhecemos aqui. essa vida de imersão do primitivo para o homo tecnológicos. Então quando você tem um planeta cujo objetivo daquele planeta é fazer esse trabalho, de fazer a imersão de uma mona da divina que todos somos, lá do primitivo para o homo tecnológicos, então esse planeta tem que ter essas condições. Então essas condições são criadas para esse trabalho. agora quando eu passo dessa possibilidade que eu já aumento a minha possibilidade, eu já tenho que ter um outro planeta que me dê outras possibilidades. Então as muitas moradas na casa do pai estão dispostas de tal maneira que eu posso vivenciar nelas no meu processo de crescimento espiritual. Mas aí fica assim, isso é muito, muito assim, viajante, né? Então eu pego uma nave espacial e vou... não, não, você não vai usar uma nave espacial. Você pode até usar, mas não adianta você usar uma nave espacial se você não conhece a interconectividade do universo. E aí você pode pensar assim, ué, mas já tem essa informação? Tem, tem sim. Se você olha para o universo hoje, à noite, né? Você pega um telescópio desses bem legais e vai um desses planetários aí com um grande instrutor, né? Ele vai te mostrar o seguinte, que tem o Sol, que tem os planetas girando e são distantes uns dos outros, dá a impressão de um vácuo. Ora, se existisse vácuo, esses planetas não ficariam nas suas órbitas porque eles não teriam forças gravitacionais para sustentá-los ali. Estou dizendo isso de uma maneira muito, muito superficial. Então o que que acontece? Tem que ter alguma coisa, os cientistas se perguntaram, mas o que que tem que ter? Tem que ter alguma coisa. Então eles criaram uma história chamada matéria escura. Ou seja, circundando esses planetas, mantendo-os em órbitas, eles, existem uma força muito grande que os sustentam ali, que eles chamam de matéria escura. O que que é a matéria escura? São os mundos espirituais dos planetas. Nós não falamos que tem um mundo físico, um mundo espiritual? Então esses planetas todos têm os seus mundos espirituais. Tem o seu mundo mais próximo da crosta, tem as suas vivências ali e uma multiplicidade de vivência. O espírito galileu, numa comunicação, lá na Sociedade Presidência de Estudos Espíritas lá em Paris, na França, quando Allan Kardec ali se reunia com as pessoas para estudar, para difundir, enfim, a doutrina, tinha um médium lá, o Camille Framarion, que era um astrônomo muito reconhecido, muito premiado lá na França. Então, numa das comunicações do galileu via Framarion, você pode estudar isso, né, nos clássicos do Espiritismo, então, numa das comunicações, o galileu vai dizer o seguinte, que existe a unidade e a diversidade, e a multiplicidade. Ou seja, tem a unidade que é Deus, com a sua lei máxima que é o amor, e a multiplicidade distribuindo aí nas várias necessidades. Então, cada planeta tem a sua necessidade, ou seja, tem a sua multiplicidade dentro da unidade. Então, tudo promana de Deus, e tudo se distribui na medida da necessidade dos seus filhos crescerem. Essa informação do galileu está no livro Gênesis, no capítulo 6, depois você pode estudar lá. A Gênesis é um dos livros básicos da doutrina espírita. Então, você pode estudar isso lá, por anografia geral, que é o título que o galileu dá ao capítulo. Então, vejam vocês que coisa interessante. Aí você tem uma comunicação dessa, e você vê hoje a ciência avançando nesse campo, já dizendo da matéria escura. Ou seja, é uma diversidade de matéria que permeia todos os planetas, mantendo-os unidos. Aí você fala, mas para que que todo esse trabalho só para ter vida na Terra, é um arquipróprio que na Terra nós temos vários tipos de vida, nós temos o pássaro no ar, o peixe na água, os mamíferos na Terra, e outras vivências que têm espécies que vivem em cavernas, longe do sol, longe até desse ar mais rarefeito como o nosso. Minha gente, é um estudo muito grande. Agora, estamos só começando nesse estudo, estamos só iniciando. há muito o que se fazer, por isso que nós estamos convidando você a vir conhecer o Doutor Espírita. Já pensou, Deus, então, é essa grande unidade, essa grande unidade criadora de tudo. Então, Ele é a inteligência suprema, e tudo para o manadeiro, ou seja, Ele é a causa primária de todas as coisas. Agora, você fala assim, mas eu não acredito em Deus. Tudo bem, você pode não acreditar, mas me justifique por caridade como que as flores nascem, crescem e depois murcham nas suas várias espécies. Alguém tem que ter feito isso, né, gente? Porque se isso é acaso, então Deus é o acaso. No livro dos Espíritos, nós vamos ver, Allan Kardec faz uma pergunta de uma determinada denominação, eu posso chamar isso disso? os Espíritos falam assim, você usa a palavra que você quiser, desde que você pegue a essência daquilo. Então, esse Criador mágico, Master, é o nosso Pai. E quando Jesus esteve aqui, ele sempre falou em Deus, nosso Pai. Ele sempre se refere a Deus numa existência real. E depois nós vamos entender também sobre essa questão de Jesus. Olha, Jesus, ele é muito conhecido ou pelo Jesus histórico ou pelo Jesus mitológico, né? Jesus histórico a gente encontra nos evangelhos um pouquinho, porque os evangelhos não são biográficos. Então, você estuda que existiu, né? Esse Espírito e mais tarde nós vamos ver pelos historiadores, né? Que também citam a existência desse ser que criou, que eles chamam de uma seita, né? Que eram os pescadores que iam para essa seita, enfim, né? Então, isso já é também, já está na literatura da história. Muito bem. Então, Jesus é visto assim, como aquele ser que, né? Há dois mil anos, ele nasceu lá numa família judia, muito pobre, no norte da Palestina, na Galiléia, e o pai dele era carpinteiro, e ele também ajudava o pai dele, e teve seus irmãos, enfim, uma senhora, sua mãe, uma mulher extremamente sublime nas suas atitudes, né? E assim vai essa história. Aí entra o mito, né? Aquele que fazia curas, aquele que fazia as coisas excepcionais e tal. Então, esse veio rolando pelos cercos afora. E para, assim, justificar o mito, tinha que ter uma coisa muito pesada, muito forte. O mito precisa dessa coisa forte, né? Dessa coisa do herói, dessa coisa heróica, para ele se estabelecer. Então, qual que era essa coisa forte, né? Era o bendito do Calvário, né? A cruz, o sangue, jorrando pela manhã. Então, a cristandade criou, né? No crucifixo, a representação do mito. Quando chega a doutrina espírita, o que que vai acontecer? Emmanuel, mais tarde, pela psicografia do Chico Xavier, ele escreve um livro, o Chico psicografa um livro, vindo de Emmanuel, chamado A Caminho da Luz. E logo, nesse início, Emmanuel vai dizer quem é Jesus. que quando a Terra, com essa bola de fogo, se desprende do Sol, isso a ciência comenta também, a ciência coloca isso como certo, então, uma bola de fogo, todos os planetas saíram do Sol, né? Na sua formação. Aí sai a bola, que seria a Terra, e aí tem o Cristo, com a sua plede de colaboradores, trabalhando aquela bola de fogo, que tinha que se formar no mundo, que a gente hoje chama de Terra. Então, Jesus está desde o início, pelo menos que a gente sabe, muito antes disso, ele já viveu, para chegar a Cristo, imagina, e os universos que ele esteve. Muito bem, então, ali nós já temos essa presença de Jesus como o grande escultor, o grande estruturador do planeta, e o grande coordenador e o mantenedor em níveis de crescimento da sua população. Então, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Então, ele é o pastor dessa humanidade. Então, já melhora, já aumenta o nosso entendimento de Jesus, que agora deixa de ser aquele ser puramente histórico de um tempo da história, como um ser mitológico que morreu para salvar todo mundo. Sabe, agora isso é diferente. Agora eu já vou estudar o seu evangelho de uma forma diferente, porque agora eu entendo que eu estou conversando com o mestre da humanidade. não estou conversando com qualquer espírito, estou conversando com aquele que estabeleceu o critério do mundo e que governa esse mundo e que veio até nós para conversar diretamente conosco. Então, o evangelho deixa de ser religioso para ele ser altamente filosófico, científico, teológico e o que eu quiser para o meu bem. E a lei de causa e efeito? Quanta coisa, né? Quanta coisa nós precisamos saber sobre ela? O que eu faço retorna para mim? Terceira lei de Newton, né? Toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade? É a lei de causa e efeito? Jesus coloca isso no evangelho de Mateus a cada um segundo as suas obras. Então, se eu faço o bem, o bem retorna para mim. Se eu faço o mal, o mal retorna para mim. Então, se eu sou um ser inteligente, evoluído, intelectualmente, eu vou entender se eu fizer o mal, o mal vai retornar para mim. Qual é a vantagem de fazer o mal? Qual é a vantagem de fazer uma fofoca? Qual é a vantagem de puxar o tapete de alguém? Qual é a vantagem de falar uma mentira? Qual é a vantagem de tentar destruir a imagem de alguém? Isso tudo volta contra mim. De alguma maneira. E como eu vivo várias encarnações e várias fases das minhas encarnações, isso pode chegar agora. O mal que eu faço agora de manhã pode chegar logo à noite. Então, a vida começa a ter uma outra dinâmica. E essa dinâmica espírita, minha gente. A dinâmica espírita é essa. É do conhecimento da vida no seu sentido mais profundo. Então, veja como é que foge completamente daquele primeiro momento que nós estávamos conversando. Ah, eu vou lá no centro espírita para ver os espíritos baixarem, falarem. Não, eu estou vendo, estou entrando no centro espírita para um conhecimento muito profundo sobre mim, sobre o outro e sobre tudo que nos cerca. Eu estou me colocando numa situação de aprendiz da vida. Numa condição em que eu possa crescer dentro de orientações sensatas, palpáveis, transformadas em realidades úteis para mim. Então, a dinâmica espírita passa por esse caminho. Eu venho para o espiritismo, às vezes chego com muitas dificuldades, eu tenho a cura, porque os fluidos, às vezes, as energias não estão circulando bem. um passe, que é uma ação magnética, eu posso reorganizar essas energias, eu me curo, melhoro. Uma vez eu melhorando, eu cheguei no centro espírita, eu tive essa melhora, qual é a minha, o meu próximo passo de um ser inteligente? Eu quero saber por que que aconteceu, o que que deu isso? Eu fui em tantos lugares, eu consegui, por que que é que eu consegui? O que que tem dentro desse, dessa história toda? o que que tem dentro dessa coisa guardada, dentro do sacrário, ou dentro de um, de algo do sagrado, o que que tem? E aí eu vou começar a estudar isso que nós falamos rapidamente aqui. Então, a dinâmica espírita, ela é para o nosso crescimento. Benditos somos nós e os outros que chegarem a essa conclusão, e utilizarem essa força esplêndida que é a doutrina espírita, para se recuperarem dos seus erros passados, e abrirem campos dinâmicos para as suas evoluções. O mundo um dia vai viver assim, dentro dessa busca, desses conteúdos, pode chamar espiritismo ou outro nome, mas a essência mesmo. Então, minha gente, deixo para você essa mensagem. Tomara que ela tenha sido útil para você. tomara que por ela você possa entender um pouquinho do que é a tua presença no mundo, na Terra, na vida. E o que que pode, o que que você pode fazer dela para dinamizar ainda mais a tua existência. Fiquem com Jesus, nós agradecemos muito a espiritualidade amiga por esses momentos tão interessantes que estamos vivendo juntos, através dos nossos estudos, dentro dos centros espíritas, das propostas dos centros espíritas, que possamos cada vez mais caminhar em nome de Deus, para Deus e para nossas execuções reais e felizes numa evolução sadia, consistente e que nos leve realmente àqueles locais que nós queremos chegar, que há paz, a serenidade e a sabedoria e o amor. Fiquem com Jesus. muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Muita paz. e o que 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 Obrigado.